Valeu, Mota, um abraço. Valeu, tem mais repórter chamando da região central do Centro Histórico, Matheus Goulart. Bota o Matheus aqui no telão. Cadê o Matheus aí? Meu Deus! Eu conheço essa esquina aí, hein? Não é a esquina da comunicação, meu querido Matheus Goulart? Boa tarde. Exatamente, Mota. Boa tarde pra ti, boa tarde Rio Grande. Deixa eu te fazer um contraste rapidamente aqui, Mota. O Leonardo Sonda falava agora da agência da Caixa Federal, onde está a antecipação do Bolsa Família pra muita gente. E a gente está do lado da Caixa Econômica aqui, desse prédio, na Caldas Júnior, com a Andradas, no centro de Porto Alegre. Só que esse aqui está debaixo d'água, não tem fila por aqui. Aliás, não tem ninguém por aqui. Só quem consegue vir aqui está de barco ou, como a gente aqui da Band, de jardineira, se protegendo dessa água que continua inundando o centro histórico de Porto Alegre. Vou caminhar um pouquinho pra minha direita aqui. Aliás, tem uma embarcação bem pertinho da gente aqui. A gente veio bem pertinho aqui da câmera do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente está caminhando aqui com cuidado, com muito perigo por aqui, porque a gente não consegue ver aonde que a gente está pisando. A gente fez um trabalho aqui de tentar entender onde é que a gente estava antes, pra não cometer nenhum agafe por aqui. Mas está balançando aqui, porque a embarcação chegou bem pertinho de um pallet, onde está o cinegrafista Rogério Aguiar. Era um pallet de madeira. Amigo, estão fazendo resgate? Qual que é a situação agora? Pois é, mas a situação do barco aqui é pra que agora? Ele está na Secretaria da Fazenda, pra ver como é que está a situação lá. Aquele ali era um chaveiro que estava abrindo algumas portas que estavam trancadas. Ali na Secretaria, como é que está a situação? Entrou muita água? A gente sabe que ali é onde fica aquela marcação também histórica, né? Da enchente de 41. Bastante água. Tem mais barcos chegando. Bastante água ali, então. Bom, como a gente falou, são mais barcos aqui chegando. Esse aqui é o Martin Luai. Vocês também trabalham no Banrisul? Qual é a situação por aqui? Estão fazendo essa navegação por quê? A gente está trazendo notebooks lá do Banrisul. Conseguiram salvar? Sim, bastante. Está de boa. Ali também entrou muita água, né? Fica só embaixo, claro. Fica pertinho do cais aqui. Vou me distanciar pra não atrapalhar também esse trânsito de barcos por aqui. Uma situação que a gente nunca imaginou que iria ver algumas semanas atrás. Mas agora, aos poucos, a gente começa a normalizar esse trânsito de barcos. Essas embarcações transitando por aqui. Novamente, já aviso que o pallet improvisado, esse trapiche pequeno aqui, vai balançar um pouco. Então, a imagem pode balançar um pouquinho aqui. Mas é como se a gente estivesse dentro d'água também. Rogério Aguiar está se equilibrando aqui, porque esse barco está mexendo nessa estrutura de madeira. Tu falou, Mota, a esquina da comunicação por conta desse prédio que o Rogério Aguiar vai mostrar em instantes aqui atrás de mim. Prédio do Correio do Povo. Nossos colegas também que, infelizmente, a água entrou aqui no primeiro andar, na Caldas Júnior. Prédio histórico também, perto da Rádio Guaíba. Nossos colegas de comunicação que ainda vão ter que contar os estragos nos próximos dias. E pra cá, na Andradas, mais uns metros adiante, está a Casa de Cultura Mário Quintana. Depois a gente pode até tentar acessar aquela localidade ali pra mostrar pro pessoal da Band, que está nos assistindo aqui, a situação. Novamente, a gente caminha aqui com calma, Mota, porque a gente não vê onde a gente está pisando. Rogério Aguiar mostrando aqui, Mota. Pode falar. Não, é melhor você, pra evitar qualquer tipo de acidente, tenta pegar a calçada e vai junto à parede aí. Inclusive, a parede do Jornal Correio do Povo e onde fica também a Rádio Guaíba, que é uma rádio histórica. O Estúdio Cristal é essa porta de ferro aqui, ó. Bem na esquina é o Estúdio Cristal, que também em 1941 registrou o alagamento, ó. Na enchente de 1941, esse mesmo prédio também foi alagado. Tá vendo aqui, bem na esquina, essas portas de ferro aí, onde fica o Estúdio Cristal, que também, mais uma vez, 80 anos depois, acaba ficando debaixo d'água. E pela parede dá pra ver o nível que chegou, né, Matheus? Olha aí, atrás de você dá pra ver exatamente o nível. Deixa eu ir com calminha também, pra mostrar aqui a parede, ó. O Rogério Aguilar vai mostrar agora a parede. Aqui tá, a gente agora, a gente se localiza pelas paredes que estão com manchas de barro, de lama, né, e essa aqui é uma delas. A gente vê que a água já começou a baixar, tá muito distante ainda da normalidade. Repito, a água tá no meu joelho aqui, se eu avançar um pouquinho mais, ela pode chegar na altura da cintura. A gente viu barcos aqui, navegando com facilidade de tão alta que tá a água. Aliás, a água do centro histórico, ela tá mais alta que o nível do Guaíba. Isso é um relato do prefeito Sebastião Mello, de Porto Alegre, que decidiu, na manhã de hoje, abrir uma das comportas do sistema de contenção de cheias, pra equilibrar. Porque agora a cidade tá mais alagada que o próprio lago Guaíba. Rogério Aguiar vai mostrar lá ao fundo, parte do muro da Mauá, esse que tá segurando um pouco dessa bronca, né, Mota? Segurando essa água que entrou, muita dessa água, essa água que a gente tá vendo aqui, ela não veio necessariamente do Guaíba pelo muro. Não veio do cais Mauá. Ela veio dos bueiros também. As próprias casas de bombeamento, como a gente explicou durante a semana, elas regurgitaram essa água que deveria, né, que deveriam jogar pra fora da cidade, que deveriam drenar. Porque a água subiu muito rápido, as casas de bombeamento estavam desligadas por inoperância mesmo, ou por risco de choque elétrico. A prefeitura desligou. Lá atrás, parte desse sistema de contenção de cheias, e agora a prefeitura já divulgou que vai abrir uma dessas comportas pra nivelar. Só que daí, de uma forma absurda, de uma coisa que a gente nunca pensou que diria, a gente vai tentar jogar a água de fora da cidade pro Guaíba, porque o Guaíba tá mais baixo que a inundação do centro. É, a informação que eu tenho que tá em 4,69, é isso, produção? 4 metros e 69 centímetros. Ó o pessoal saindo lá, ó, de dentro, é comércio? Isso daí é um comércio, não sei se faz parte do... Não, do Correio do Povo mesmo, né? Pessoal aí de dentro do jornal. Correio do Povo, ó, saindo, os funcionários saindo aí, né? É triste ver, né? Um prédio histórico como esse aí também sendo atingido pela cheia. E principalmente, nessa questão do centro histórico, assim como também os bairros Menino Deus, Praia de Belas, a questão é a da drenagem. O grande problema está na drenagem, que não foi eficiente, que praticamente não existiu e tanto é que o Matheus acabou de informar, né? A prefeitura pretende, o prefeito Sebastião Melo já disse que pretende aí liberar uma das comportas pra igualar o nível do Guaíba com o nível da enchente que toma conta da região central, né, Matheus? Exatamente, Mota. Deixa eu quebrar o protocolo aqui. Amigo, ó, tava lá dentro? Não tem problema. É Bandeirantes falando com o Record, não tem problema nenhum. Tavam lá dentro. A gente não vai entrar em respeito também à história do prédio, mas deixa eu falar contigo, cara. É o Lúcio, meu amigo Lúcio Sturme. Prazer, meu amigo Lúcio Sturme. O que que tu viu lá dentro, agora ao vivo pra Bandeirantes? Ah, mas tristeza, né? Tudo, muita coisa destruída, rádio, equipamento da rádio, essa entrada aqui, que é um prédio histórico, o elevador também é um elevador histórico aqui do centro de Porto Alegre e a redação no primeiro andar tá preservada, não teve dano nenhum lá, mas você vê que os jornalistas saíram às pressas, assim, deixaram por trás as blusas, a cuia de chimarrão, tudo. Mota tá falando comigo aqui? Diga, Mota. Mota, Mota. Abraço pra você, Motinha. Valeu, Lúcio. O Lúcio é meu amigão desde a época da redação lá da Record em São Paulo, né? Tenho mais de 20 anos de amizade aí. Boa sorte, viu, Lúcio? Vai ficar até o final agora, né? Ele vai ficar até o final, Matheus? Sem previsão de retorno a gente tá aqui. Tá certo. Bom trabalho, viu, meu irmão? Bom trabalho. Tá certo. Bom trabalho, viu, meu irmão? Bom trabalho. E, Mota, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque às vezes a gente fala que as empresas, as emissoras, têm essa rivalidade, assim. Só que a gente, como jornalista, vendo o prédio do Correio do Povo aqui, que simboliza também o Grupo Record, a Rádio Guaíba, a gente se sensibiliza demais. Verdade. A gente que estudava isso, a gente sabe que aqui é um prédio muito importante, histórico da cidade, né? A história do Rio Grande do Sul tá aqui atrás, dos tempos da ditadura, da resistência também, estavam aqui atrás. E a gente vendo aqui essa parte de Porto Alegre inundada, mexe muito com a gente num lugar especial mesmo. Então, desculpa essa quebra de protocolo aí, falar com os colegas de outra emissora. Parabéns, Matheus. Acho que é importante, porque se a gente, de outra emissora, que não trabalha aqui, se comove já com a situação, imagina quem tá aqui todo dia, né? É verdade. O Matheus diz tudo. Eu também, na minha época de faculdade, entre 91 e 94, eu sei que eu sou velho, tá, gente? Sou velho mesmo. Então, entre 91 e 94, eu fiz pelo menos uns dois ou três trabalhos sobre a época do Grupo Calda Júnior ainda, né? O grupo que hoje foi, na verdade, não hoje, mas em 2007, foi adquirido pelo Grupo Record. Então, assim, tem uma importância histórica, assim, o Correio do Povo, né? O outro jornal, qual era, Serginho? Que também fazia parte, Correio. Folha da Tarde também, a TV Guaíba, antiga TV Guaíba, Folha da Manhã. Então, todos esses veículos de comunicação fizeram e fazem parte da história do Rio Grande do Sul em momentos tão importantes, né? Revolução de 30, o golpe militar de 1964, a rádio da legalidade, tudo isso. E quando a gente vê, né, colegas aí, que estamos todos do mesmo lado, lutando pra levar informação, levar notícia e mostrando, de certa forma, como eu acabei de reencontrar um amigo que eu não vejo há pelo menos 10 anos, o Lúcio Sturme. Então, assim, os colegas que estão aí dentro da água, literalmente, em busca das informações, acima de tudo, tentar enxergar algo de positivo, né, pra mostrar pra você. A gente tá tentando muitas pautas positivas pra espalhar o otimismo pra todo mundo, pra que a gente possa vencer essa guerra, pra que a gente possa dar a volta por cima. Hoje, isso é uma das coisas mais importantes. E tá aí, ó, o pessoal é dentro de saco de lixo, vai da maneira que pode aí, vai retirando as coisas. Mas, como o Matheus muito bem colocou, né, esse é um prédio histórico e que faz parte da vida de todos os jornalistas aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu, Matheus? Você e Rogério Aguiar. Mais algum detalhe, meu amigo? Valeu, Mota. Já, já voltamos. Já, já. Ah, inclusive, tem uma reportagem no Matheus, não tem? Então tá, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem que o Matheus gravou, né, também sobre a chuva aqui na região, a enchente, né, na região metropolitana. Daqui a pouquinho eu volto com ele. E cuidado aí com as tampas, né, com os bueiros, as bocas de lobo destampadas. Por favor, hein. As bocas de lobo destampadas. Por favor, hein. Pode deixar, Mota, pode deixar. Valeu. Vamos caminhar com cuidado aqui, se escorando. E só onde a gente já caminhou antes pra não ter perigo nenhum. É isso aí, tá? Tem que tomar cuidado. Bom, agora a gente vai até São José do Norte, cidade que fica do outro lado do canal de escoamento da Lagoa dos Patos.